Tu joga pra trás, tu coxa e encosta Tu coxa e encosta, tem jeito do baile que te sarra pirando Tem jeito do baile que te sarra pirando Fique, fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique, fique bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca DJ do, 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 DJ do baile que te sarra pirando Tu joga pra trás, tu coxa e encosta Tu coxa e encosta DJ do baile que te sarra pirando Não fique, fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca DJ do, 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 DJ do baile que te sarra pirando